Beijo, Carol e Camille Beleza da Carla Obedeça a mamãe, sejam obedientes Sejam obedientes A mamãe Rebeca Nossa, a Diva chegou atrasada Hoje, é que a gente tá saindo e tu tá chegando Um chatinho lindo Mas quem não assistiu Vai assistir a live inteira e soltar coraçãozinho branco Eu quero ver vocês deixarem coraçãozinho branco No final da live Solta coraçãozinho branco lá e não fale nada Porque eu vou saber que vocês estavam na minha live Olha só que fofinha, gente É um conjuntinho Mas ela vende a peça separada também Assim, ó, shortinho Esse aqui agora pra usar no verão Praia, meu amor Se você mora em cidade calorenha Tô com sol de 50 graus Aproveite que essas peças aqui vai ser um sucesso Pra colocar, mano Se eu morasse em praia, arrumasse uma barraquinha na praia Que esse carrinho ia ficar andando na praia Porque eu ganho dinheiro, viu Quando eu fui na praia, né Eu tava vendo o pessoal vendendo piquem lá 100 reais, viu Se no braço custava 20 Por quê? Dar dinheiro, gente Você não tá entendendo Quem mora na praia Mota barracinha, não sei lá Na esquina da praia Lá essas praias turistas ali Que fica aquele monte de gente rico Eita Que o pessoal ia gastar dinheiro, viu Não lembro o preço Muito baratinho Esse aqui é da Balboa Magali Balboa Fabricante do Mil Bancas Muito barato A nossa live vai acabar A gente vai ficar até aqui amanhã Vou falar sobre a minha líquida de papada rapidinho Olha Aqui ainda tá O corte foi feito bem aqui Aqui ainda tá um pouquinho duro Porque tem que fazer Drenagem, gente Tem que fazer drenagem De 10 a 15 sessão Tem que fazer tudo Aí como funciona? Não doeu Sendo sincera pra vocês O procedimento esse não doeu Porque teve anestesia Tudo Faz um cortinho Enfia a cama aqui E tira as gorduras Tem noção Porque tinha muita gordura aqui Aí agora Tem que esperar O procedimento Demora até 180 dias Pra voltar Hum Aqui já dá diferença Aqui ainda tá um pouco inchado Né? Porque eu fiz tem 20 dias Nem 20 dias Demora até 180 dias Pra chegar no resultado final Mas assim, ó Aqui vai ficar assim Meu bem Sem papada E aqui, ó Eu tenho que usar Os remédios Eu sempre falo Gente, pra quem for fazer Tem que tomar os remédios certinho Fazer todos os procedimentos certinhos Tem que fazer a drenagem